Música Meu nome é Edson Luiz Dalago, nasci 20 de novembro de 1954 no município de Aratiba, estado do Rio Grande do Sul. Sou filho de Mário Francisco Dalago, Inês Granzotto Dalago, pais falecidos. Tenho quatro irmãs, sou o único filho homem, uma das irmãs, a mais velha, também já faleceu. Nasci no distrito de Sarandi, vim com cinco anos para a cidade de Aratiba, já então município. E lá vivi a minha infância e somente aos 17 anos de idade eu saí de Aratiba. Estudei no colégio Santos Anjos, hoje escola estadual em Aratiba. Tive uma infância privilegiada, pois na nossa época as infâncias eram privilegiadas. Não se sabia o que era maldade, não se sabia o que era mentir, não existia a violência que hoje existe com as crianças, com os jovens, com os adultos. Enfim, Aratiba era uma monotonia, mas muito gostosa, onde nós brincavamos, estudávamos, convivíamos com os amigos, com os vizinhos. Formava-se uma única família, assim dá para se dizer, pois todos nós nos conhecíamos, além da convivência no colégio, nós tínhamos a convivência diária de brincadeiras. Ajudávamos nas celebrações religiosas como coroinhas. Todos nós, da nossa idade, participávamos ativamente da sociedade de Aratiba, claro que no nosso modo, no nosso período. E sinto saudades, sinto muito saudades daquela época, porque hoje quando a gente vê crianças com a nossa idade, tendo uma infância meio que de prisão, atrás de grades, enquanto nós vivíamos livres. Quando faltava luz, para nós era um divertimento, nós tínhamos os rios para tomar banho, nós tínhamos os rios limpos, águas puras, nós tínhamos as florestas para a gente brincar, nós tínhamos as árvores para buscar os frutos, nós tínhamos, enfim, uma vida totalmente diferente da infância que tem hoje as crianças. Participava ativamente no futebol de Aratiba, sempre gostei de jogar futebol, disputávamos os campeonatos. Com 15 anos eu comecei a jogar já no, digamos assim, no adulto de Aratiba. Com 16 anos eu fazia parte da seleção de futebol de salão de Aratiba e modéstia à parte, jogava muito bem. Com 17 anos, concluindo o ensino fundamental em Aratiba, eu vim para Erichim. Fiz, na época se chamava, uma prova de admissão para o científico no Colégio Estadual Pessoa Mantovone. Logrei êxito e vim para Erichim no início do ano. E comecei a trabalhar na empresa J. Maciã, da época, que hoje não existe mais. Trabalhava lá no escritório do posto, era o responsável pelo Kardex, pelas notas, recebendo combustível, pelas vendas. Enfim, fiz ali um ambiente de trabalho e grandes amigos. Continuei jogando futebol aqui em Erichim. Chegamos pelo Maciã a ser vice-campeão estadual de futebol de salão pelo SESC. Naquela época o SESC fazia um campeonato estadual e regional. Criei um grande círculo de amizades aqui e trabalhei no Maciã por um longo período. Depois me afastei e fui trabalhar em uma empresa de uns primos meus. Depois, a convite do Maciã, eu retornei ao Maciã para trabalhar como subchefe da oficina. Juntamente com um grande grupo de amigos, dos quais eu destaco o Adolfo Grock, que era o gerente da oficina, um grande amigo que eu tenho até hoje. Em 1976, eu fui para Brasília. O meu cunhado e a minha irmã foram morar lá, tinham uma filha pequena, e eu fui a Brasília estudar. Eu tinha feito o vestibular para engenharia civil em Florianópolis. Depois, a prova, o vestibular foi anulado, em funções de que houve, por parte de um grupo lá, conhecimento anterior dos gabinitos das provas. Então, o vestibular foi anulado. Como eu ia ficar um ano parado, não tinha a quantidade de vestibular que tem hoje, não tinha a facilidade de você se locomover para vários locais para prestar vestibular, eu fui a Brasília para fazer cursinho e ficar lá com a minha irmã, pois ela tinha se mudado de... morava em Alegretes, fora a Brasília, ela estava se sentindo dificuldade, meia sozinha lá. Fiquei lá durante nove meses, retornei de lá e fiz vestibular para... na Unicinos para Arquitetura e logrei êxito. Me formei, então, em 1984. Durante esse período, quase todo, eu morei na Casa Estudante Juque, que é a Juventude Universitária Católica, Casa Número 7, na Rua da República. Faltando um período para me formar, eu comecei a trabalhar na Cíntia, antiga companhia de estradas alimentadoras do Rio Grande do Sul. E... antes da minha formatura, ainda casei. E aí, para conseguir conciliar o curso com o trabalho e com a vida já de casado, eu atrasei um pouco a minha formação universitária, mas foi muito agradável. Eu sempre digo que a melhor época da vida de toda pessoa que consegue cursar uma universidade é o período de universidade. Lá você aprende, você faz amizades que ficam para o resto da vida, lá você adquire o conhecimento, lá você se torna um homem, no sentido não masculino, mas no sentido de pessoa. Lá você agrega valores, lá você muda conceitos, lá você... Enfim, você se prepara para enfrentar a vida daí em diante. Eu tenho uma filha que nasceu no ano da minha formatura, ela nasceu em março, a minha formatura, a minha conclusão de curso foi no final do ano. A Francine, que hoje também é arquiteta, tem escritório aqui em Richem, trabalha independente de mim, ela tem a vida dela própria, e foi uma opção que eu fiz e comuniquei a ela, que eu gostaria que ela voasse sozinha, que não ficasse nas asas do pai dela, que também era profissional da mesma área. Em 1988, nesse período que eu fiquei em Porto Alegre, eu trabalhei na Secretaria de Transportes do Estado, cedido pela companhia, pela Cintia. Lá também fiz um rol de amizade muito grande, tive a oportunidade de ser chefe de gabinete do secretário de transportes, fui chefe de gabinete do secretário adjunto dos transportes, tive a oportunidade de viajar com vários governadores, e ali despertou também em mim essa questão política que eu tenho muito presente. Não sou político por opção, mas levo dentro do meu sangue, dentro de mim, essa questão política muito viva, e é assim que eu tento me integrar à sociedade de Richem, como cidadão, e fazer a minha parte como cidadão. Em 1988, eu e a minha esposa resolvemos retornar para perto da nossa cidade e viemos para Richem. Eu vim transferido, então, e continuei trabalhando no escritório da companhia que eu falei anteriormente, aqui em Richem. Criei várias amizades aqui em Richem, reencontrei colegas da universidade, reencontrei amigos do tempo do Macinhão, e criei um ciclo de amizade que me orgulha muito, dos quais eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de dizer que são meus amigos, pois todos são pessoas cidadãs, no verdadeiro sentido da palavra. Eu, nesse período que, no meu retorno para cá, eu fui convidado lá em 93 para vir trabalhar na Prefeitura Municipal de Richem, pois um rapaz que nós tínhamos apoiado, o engenheiro César Mantovani, nós tínhamos apoiado e ajudado na campanha dele para vereador, ele logrou êxito como vereador, na época um dos mais votados, e foi convidado para ser o secretário de obras do município de Richem, e o Antovani me convidou, então, para que eu o acompanhasse para ser diretor-geral da Secretaria de Obras. Eu vim para a Secretaria de Obras do município de Richem em 93, trabalhei como secretário de... como diretor-geral da Secretaria de Obras, depois, em 95 e 96, eu fui convidado para ser, então, o secretário de administração de Richem. Lá... foi uma experiência grande, muito gostosa, onde eu abri os meus horizontes, concluído o mandato, eu voltei e me associei na Graf, em arquitetura e engenharia, empresa que nós temos até hoje, com o João e Jaime Detônio, e a Maríndia, e comecei a minha atividade daí como profissional, como classista, profissional e classista. Cheguei à presidência do crédito do Rio Grande do Sul, fui conselheiro federal, e... desse período em diante, eu... aí sim, por convite de alguns amigos, eu participei de várias entidades assistenciais da Drixem, é um trabalho que eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de fazer, e fui convidado para ser associado ao Hospital de Caridade, onde eu me tornei presidente, hoje estou no sexto ano, já no terceiro mandato meu, como presidente do Hospital de Caridade, um local que me dá muito prazer, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte daquele grupo de pessoas, e estamos tentando ajudar o Hospital de Caridade a crescer, se fortalecer, para prestar o melhor serviço de saúde para a população de Erechim e de toda a região. Eu... eu quero dizer para vocês que eu me sinto aqui em Erechim muito bem, e sou, com toda certeza, um cidadão, eu não vim ao mundo para passar pelo mundo, eu vim ao mundo para cumprir aquilo que Deus me destinou. O Edson é um cidadão, e assim me considero, que escolheu o Erechim para morar, sou arquiteto e urbanista por formação, sou um cidadão, como qualquer um dos outros que aí estão, e sempre digo, eu sei da minha capacidade, que é limitada, mas eu também sei da minha força de lutar e de vencer e de ajudar os outros, que é muito maior do que aquela que eu penso existir. Agradeço a Deus, Deus que me deu a vida através dos meus pais, e que me deu tudo o que eu tenho hoje, e que me dá tudo o que eu preciso, e que me dá as oportunidades de poder fazer o trabalho que eu gosto muito de fazer, que é o trabalho assistencial. e que eu tenho